Desastres Aquáticos do Pai Eu amo meu pai, mas ele é meio desastrado. Que bom que ele é um só. Timmy! Oh, Timmy! Timmy! Esqueci o que eu ia falar. Eu estou achando que você ia lembrar ao Timmy que o pai dele não é um só. Ele desejou um planeta inteiro deles. Lembra? Não, não era isso não. Era sobre o urânio radioativo que eu deixei lá no armário. Vixe, aliás, acho que está com cupins. A Wanda tem razão. Eu pedi um planeta cheio de pais. Como será que eles estão se virando? Bom dia, pai. Bom dia para você também, pai. Você viu dançando com os pais ontem? Ih, quem diria que o pai ia chegar à final? E agora os esportes? Os pais derrotaram os pais hoje num violento jogo de Papa e Bom no Estádio Pai. Parece que a substituição do pai pelo pai valeu a pena. Uh, acabamos de saber que o presidente pai vai falar ao planeta. Vamos ao vivo na Casa Pai! Meus caros pais, desde que abolimos a chave inglesa, evoluímos para uma civilização quase perfeita. Mas, como sabem, ainda falta alguma coisa vital em nossas vidas. Ao olhar pela janela e ver nosso mãe no mentos, ou observar minha inestimável mãe na lisa, ou comer um delicioso mãe em melete, eu continuo sem fazer ideia de que peça vital nos falta. Senhor presidente, eu localizei a peça que falta em nossas vidas. Será uma sopa de mãe em risco dos mares? Estou enjoado de mãe em melete. Não, senhor! É uma criatura chamada mãe de um planeta chamado Terra! Uh, avisem a frota espacial que nós vamos à Terra pegar essa tal de mãe! E trazer um leitinho para me ajudar a engolir esses mães coitinhos! Chave inglesa, água subindo, se salva-me! Puxa, mas o que é isso? Ah, a Wanda queimou o tolcinho, eu tive um pesadelo que era inteligente, e as pessoas me responsabilizavam pelos meus atos. Ah, e tem uma frota de espaçonaves ETs paradas em cima da casa. Ora isso que tá pegando. Espaçonaves? Ah! Saudações, terráqueos! Uh, oi time! Oi, time! Puxa, são os pais que eu desejei que evoluíram numa civilização avançada. Nem tão avançada. O líder deles está comendo um taco de cabeça pra baixo. Outro taco vazio. Ah, que falta de sorte! Ah, oi pais! O que fazem por aqui? Nós viemos pegar a criatura que chama de mãe! Não! Vocês têm uma civilização perfeita! Pra que botar mulher nela? Eu não sou inteligente, não me responsabiliza. Peraí, o que foi que disse? Ah, meu taco tá vazio? Depois disso! Que falta de sorte? Depois disso! O que disse da mãe? Uh, ah, nós viemos pegá-la! O quê? Não pode levar a minha mãe! Timi, Timi, Timi! Peraí, eu esqueci o que eu ia dizer. Ah, sim! Nós vamos levar a sua mãe queira você ou não! Nosso planeta viril precisa dela! Eu também preciso! Não sei o que faria sem a minha mãe! Timi, faz o dever de casa! Timi, arruma a casa! Timi, faz o imposto de renda! Sou criança! Pensando bem, eu não teria que fazer nada sem a minha mãe! Podem levar! Não, peraí, não podem levar! Eu amo minha mãe! Você é jovem, vai acabar... Eu amo a minha mãe! E aí Eu amo a minha mãe! Legenda por Sônia Ruberti